Quando chega a hora de nos divertirmos Lusas Quando chega a hora de carregar as pilhas Câmara Ativamos o modo Disney Channel Ação! Porque chegou a hora de acreditar na magia De mostrar o nosso melhor sorriso Sempre baguíssima Porque chegou a hora de nos sentirmos especiais Muito bem! E de superar todos os desafios Fantástico! Porque chegou a hora de nos divertirmos em família Tadá! De partilhar o talento Porque chegou a hora de estar de bom humor Perfeita! De descobrir novos mundos És uma heroína! Porque chegou a hora de confiar no poder da amizade Ai que lindo que é o amor! E de viver sem medo Puxa! Quando chega a hora de ser feliz Hora da festa! Vamos lá! Quando chega a hora de acreditar que tudo é possível Ativamos o modo Disney Channel